Olha gente, eu tô aqui na praça de Milão Olha que coisa mais linda, olha aqui o João, dá tchau aqui Papai, a Letícia, dá tchau, Leó Danilo, fala muito bem português, viu? Aham Olha essa igreja aqui, essa catedral, que coisa mais linda Praça de Milão Não, é Duomo Milão Olha essa aqui é a ponte Rialto É a ponte onde foi gravada o filme, o último filme do 007 Aqui em Veneza Aqui são os barcos Onde todo mundo, a parte bem turística aqui Onde foi gravada o filme do filme do 007 Aqui é uma outra visão que a gente tem vendo, desde cima Olha aquele vídeo aqui É uma música É uma música É uma música Já vai de volta? Já vai, sai de volta Já veja Já veja Olha aqui Eu falei feliz, já dizemos a voz essa é a plaça são marcos de veneza aqui uma restaurante onde o pessoal toca para os clientes aqui a basílica da praça são marcos a coisa mais linda ela tem muita gente aqui hoje aqui está a praça são marcos joão da tchau aqui ó papai joão olha que está tocando o sino já parou já parou bom aqui está tocando o sino da basílica de venecia lá o bonequinho tocando caro acabou mas eu acho que eles estão avisando mas deu oito horas essa é a basílica nossa o tamanho isso aí pelo amor de deus que a plaça são marco a lá qual é esse vixi esse é o sino lá de cima mas não dá pra ver dá pra ver aí amor não dá pra ver a gente está fazendo um passeio de gôndola a joão dá tchau ó papai olha o rapaz ele está aqui levando a gente aqui tem uma outra passando do lado e a gente está aqui conhecendo veneza pela gonda agora aqui a gente está num canal grande ali é a ponte olha como que é o nome daquela ponte mesmo rialto rialto a ponte mais antiga aqui de veneza aqui é o rapaz que está guiando a nossa gôndola aqui é muito lindo vale a pena olha o joão dá tchau você não gosta aqui as gôndolas é a coisa mais linda essa cidade vale a pena vir conhecer olha lá eles cantando aqui ó tem gôndola romântica santa lutia gôndola romântica essa é a gôndola dos tínios ouça tem tínios e mais um cantando né é bom é bom uma fórtica de arrope é bom 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 A música do gosto, plena praça, São Marcos, restaurante, querra e morra. Aqui a praça de noite, coisa mais linda. Lindo, lindo, tudo lindo, lindo, lindo. Romântico, chique. Vale a pena. Vale a pena, todo mundo aplaudindo, vale a pena. Todo mundo aqui olhando. Vale a pena, é chique. É chique. Essa é a outra parte da praça São Marcos. O pessoal aqui tá tocando música clássica. Aqui é o outro lado da praça, lotado em gente. Aqui é a Basílica de noite, olha só, que coisa mais linda. Aqui. E aqui uma vez mais. O pessoal aqui tocando. Olha que lindo. Olha, até o garçom dançando aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha lá, vai acabar. Olha que lindo. E aqui, bem escondidinho, é uma outra ópera que tá no restaurante do lado. Eu tô tentando aqui ficar pra poder gravar. As mulheres tocam muito, olha que lindo! Quatro estações de vivaldi básico. Ó, essa é uma música típica italiana. Vamos bater palmas, cantando. Bom, deu pra ver que é tudo assim, né? Música, comida e todo mundo curtindo. E terminando com a baseira.